Saudações, delícias e bem-vindos a mais um vídeo aqui do Meio Luz, eu sou o Cão Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos, hoje é Alanius Beta Parte 2 aqui com vocês. Exatamente, rapaz, Alanius Closed aqui comigo mais uma vez, porque nós temos que falar de Beta de Street Fighter 6. Sim, a Capcom nos pegou de surpresa aí nesta última quarta-feira com o anúncio de mais uma Beta para Street Fighter 6 que nós estávamos aí aguardando ansiosamente, porque a primeira foi muito da hora, né? A gente fez alguns conteúdos aqui para o canal, fizemos lives e tudo. A gente estava na BGS, então não teve como a gente cobrir da forma como a gente queria, mas agora vamos fazer o possível, poder trazer mais conteúdos do próximo Beta para vocês. E o intuito do vídeo aqui hoje, né, Alanius, é a gente trazer os detalhes desse novo Beta para a galera, porque sim, tem algumas mudanças se comparado à primeira. Então, se você está curioso, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. E se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o esquema aí como é que é e acesse o nosso site que é o meialua.net, abre uma abinha aí do lado aí, ó, digita rapidão, meialua.net, bem curtinho, para vocês acessarem lá e curtirem as notícias do site e principalmente as análises de jogos e críticas de filmes que a gente posta por lá, beleza? Contamos aí com o feedback de todos vocês. Então vamos lá, meu querido Alanius, deixa eu trocar a nossa tela aqui para a gente poder começar a conferir todas as informações aqui com o pessoal, passar tudo para eles, né, tim-tim por tim-tim. E aqui está o anúncio da Beta, com essa imagem bem foda da nossa querida Kimberley aqui, que irá acontecer entre os dias 16 de dezembro até o dia 19. E pelo que eu vi nas informações do e-mail que eles mandaram para a gente, vai começar às 5 horas da manhã do dia 16 e terminar às 5 horas da manhã do dia 19. Então, a gente vai ter bastante tempo aí para poder curtir essa betinha. E vamos lá para as informações pertinentes aqui, ó. Segundo teste do beta fechado de Street Fighter 6, mudanças no processo de inscrição. Devido à revenda não autorizada de códigos, Alanius, olha só, do acesso no primeiro teste beta fechado, trava a língua, mano. Fizemos mudanças no processo de inscrição. Agradecemos a compreensão. Ao se inscrever para o beta fechado, sua ID da Capcom e conta da plataforma já devem estar vinculadas. Vincule suas contas antes da inscrição. Antes de se inscrever, quem participou do primeiro teste de beta fechado puderá continuar jogando no segundo teste de beta fechado, que foi o nosso caso aqui no Meia Lua, então você não precisa se inscrever novamente, assim como muitos outros que participaram no primeiro já vai ter a sua entrada garantida nesse segundo. A seleção ocorre por meio de sorteio, não por ordem de chegada. Se você não conseguir acessar a página de inscrição, tente novamente mais tarde. É proibido transferir, comprar ou emprestar o software ou o acesso do teste beta fechado para outras pessoas. É proibido modificar ou analisar o software usado no teste beta fechado, como fizeram com a versão do PC. A inscrição no teste exige uma ID da Capcom registrada e o vínculo dela à sua conta de plataforma. Se você se deparar com um erro durante a inscrição, aguarde e tente de novo mais tarde. Aí aqui tem o link da inscrição, tá pessoal? Se vocês quiserem eu deixo aqui embaixo pra quem quiser se inscrever o link. Acessam lá essa página específica, clica aqui no botãozinho e faz a sua inscrição pra esse beta 2. Aqui a gente tem um trailerzinho do beta que eles anunciaram pra gente, né? Com algumas cenas in-game lá de coisa que a gente já viu mesmo dos personagens e tudo. Aqui a gente tem, né Alanis, o propósito do teste beta fechado. Isso aqui a gente já tinha visto também na outra vez. Que é basicamente eles testarem o jogo e trazerem algumas melhorias que a gente vai inclusive especificar aqui pra vocês. E eles colherem o feedback novamente da galera com um pouco mais de pessoas jogando também. Porque eles vão abrir alguns slots a mais pra que mais pessoas participem. E aí, cara, nós vamos pra parte interessante da parada, né Alanis? A cerejinha do bolo aqui com as mudanças. Que eu vou fazer uma tradução ao pé da letra porque eles falaram aqui que tava disponível apenas em inglês. Mas no Chrome a gente consegue fazer um esquema. Aí a gente vai lendo aqui e corrigindo algumas coisas sem precisar devido a tradução. Correções de bugs. Alguns bugs foram corrigidos. E corrigido um problema que causaria o congelamento do jogo se você tentasse sair do seu perfil enquanto estivesse no Battle Hub. Algumas quedas assim do jogo do nada, do aplicativo, né? Novo recurso. Isso daqui é interessante, Alanis. Adicionada uma opção para reduzir o atraso de entrada. Isso aqui é o Input Delay que eles falam, tá pessoal? No menu de gráficos. Ativar esta opção reduzirá o intervalo entre as suas entradas, entre os seus inputs e a ação que está acontecendo na tela. Isso é especialmente útil se você estiver usando um monitor capaz de exibir 120 Hz no Playstation 5 e no Xbox Series S e X. Para a versão da Steam, o mesmo efeito pode ser obtido ativando esta opção, desativando o Vsync e definindo a taxa de atualização para 120 Hz ou superior. Observe que, dependendo do monitor, pode ocorrer algum engasgo. Naturalmente, teremos que usar monitores que suportam 120 Hz. Senão, menos do que isso, acho que não deve funcionar tão bem. Como eles explicaram aqui. Batalha online. Ajustes de comportamento. Ajustado como o atraso de entrada funciona, o Input Delay no caso, quando o status da conexão causa alterações frequentes nesse atraso. Representado pelo valor D na parte superior da tela. Quando fica aquele negócio pipocando lá e o jogo começa a dar uma titubeada. Para que não diminua mais em uma rodada em que houve um aumento. Ficou meio estranho isso daqui, mas basicamente eles estão otimizando, né Alanios? A conexão do online aí, para que a gente tenha menos problemas de Input Delay quando a conexão, seja lá do adversário ou a nossa, der uma zoada, né? A ideia aí é diminuir instabilidade enquanto o player joga, embora a conexão seja o tempo inteiro instável. Tem o tempo, né? Na hora que você aperta o botão. Aí o pacote tem que chegar até o outro player para aparecer na tela. E às vezes tem perda de pacote no meio do caminho. A informação não chega, fica engasgado no meio do processo ali. E isso gera várias instabilidades, né? Exatamente, cara. E aí, ó. Correções de bug. Corrigido um problema em que assistir a um gabinete de batalha, quando a pessoa está sentada lá naquele computadorzinho jogando, né? Enquanto estava na fila de outro gabinete, causava um erro de comunicação e uma tela preta quando a partida que você estava assistindo estava prestes a terminar. Então era um bugzinho mesmo de quando a gente estava lá na fila de espera do Battle Hub para poder jogar contra alguém depois e tudo. Aí ele dava esse probleminha que eles acabaram de descrever para a gente, né? E ainda tem mais um aqui, que é no Extreme Battle, onde se um projétil estivesse na tela e Jury atacasse um explosivo com o forradinho dela, ela ficaria presa na animação desse forradinho até que o projétil desaparecesse. Esse foi um outro bug que eles corrigiram também referente a Jury. E aí, modo de treinamento, ó. Correções de bugs que ocorreram lá também. Corrigido um problema em que o medidor de quadro não funcionava corretamente se você optasse por restaurar as configurações padrão. Esse medidor de quadro provavelmente é aquela barrinha lá embaixo dos frames que ficavam aparecendo para a gente. O que ocorria esse problema aí, quando a gente tentasse restaurar para o padrão ali com o botão do controle. Ajustes de batalha. Agora vem o grosso do negócio, né? Corrigido alguns bugs, bem como ajustado alguns aspectos do jogo relacionados a controles e estratégia geral. Não há ajustes individuais de personagem desde o último teste beta fechado. Ajustes gerais e ajustes de comportamento. Controles modernos ajustados para que um chute pesado, agachado, seja executado ao pressionar baixo frente mais ataque forte. Observe que isso não está listado na lista de comandos do jogo. E se você tentar executar o ataque atualmente listado na lista de comandos, pode ser diferente do ataque que sai. Ou seja, tinha algumas divergências com base nas instruções ali para a gente poder fazer os golpes relacionado aí ao que é o comando de verdade. Ou seja, estava errado. E aqui eles especificam de alguns personagens, golpes que estavam errados lá e tudo mais. O Jaime, o Phantom Sway dele, aparece na lista de comandos como Down Heavy, que é o baixo e um soco forte, soco forte e soco forte. Você aperta três vezes. Mas em batalha é executado com Down Forward, que é o baixo frente ou a famosa meia lua, e aí um golpe forte, golpe forte, golpe forte. No controle moderno que eles estão explicando aqui. O Gaio aqui é a mesma coisa com o Phantom Dagger dele, aparece na lista lá como baixo, heavy, heavy, heavy. Mas em batalha é executado como baixo frente, heavy, heavy, heavy também. Assim como a gente acabou de explicar o do Jaime. Então, na verdade, assim, o que tinha lá era mostrando como que era o comando. Só que, na verdade, o controle moderno era um atalho. Então, você não vai necessariamente fazer a meia lua, mas você vai apertar diagonal, praticamente no meio do caminho ali. Estava tendo uma inconsistência, porque provavelmente tinha a gente com o input perfeito apertando pra baixo e não tava saindo, né? E aí, ó, seguindo aqui, ó, a Chun-Li já tem mais algumas coisinhas que eles estão ajustando pra essa beta. A Water Lotus Fist. Esse soco lotus de água dela, vamos dizer assim, né? O punho, no caso. Este movimento está na lista de comandos, mas se você executar o Down Forward, que é o baixo frente, né? Mais um botão pesado, ao usar o tipo de controle moderno, você receberá um chute pesado, agachado de Chun-Li, e não esse ataque, né? Esse punho da Lotus aí, da água que ela tem. Ao executar um comando super arte, como duas meia lua pra frente, duas meia lua pra trás e tal, o atraso de entrada indo de baixo pra frente ou pra trás, agora é de 12 quadros em vez de 10 quadros. Ou seja, eles aumentaram dois quadros. A velocidade que a gente tem que fazer o negócio pro comando sair, né, Lácio? Eles aumentaram o buffer, né? Em dois frames. Então, antes você tinha que fazer a meia lua, duas meia lua no espaço de 10 frames. Exato. Agora você pode fazer no espaço de 12, então ficou mais fácil de fazer meia lua. Chutes médios agachados, que podem ser cancelados em ataques especiais, agora tem um hitstop de 9 quadros em vez de 10 quadros. Aí, no caso, ele tá reduzindo, né, janela em que boneco fica parado, né? Mas até aí é só alguns ajustes mais tranquilos, assim, provavelmente pra um melhor funcionamento, né? É bem singelos mesmo, nada que afete demais as partidas. E aí tem mais algumas correções aqui, ó. Corrigido um problema em que se você executasse um comando, o meia lua pra frente, no caso, né? Pra executar um movimento especial, você receberia um ataque anexado à entrada do comando Shoryuken. Então, você tentava dar um meia lua completo e você dava um Shoryuken. Resolveram esse problema que agora, se você fizer meia lua completa, sai meia lua completa mesmo. Vai sair ali o Shoryuken. E isso, inclusive, aconteceu muito comigo, tá? E aqui nós tivemos alguns ajustes de equilíbrio também, ó. O aparar perfeito de um projétil agora tem a mesma escala de dano ao atacar um oponente durante a sua recuperação que o aparar perfeito de um golpe. A escala de dano que a gente tinha quando a gente aparava um golpe perfeitamente é o mesmo agora pra projéteis também. Provavelmente nos sessions, o que tava acontecendo, assim, o cara mandar a magia. Aí, tô jogando com o Kai ali, ele tá com o Ken. Ele manda o Hadouken ali e eu tô numa distância que se eu der o parry e apertar o soco, eu acerto. O que tava acontecendo, depois de dar o parry no Hadouken dele, eu conseguia dar um combo completo e aí ele recebia o dano inteiro. E a ideia do parry perfeito no Street Fighter 6 é escalonar o dano. Que é só pra você fazer o parry jogar o cara longe e voltar a tela pro neutro. Não é pra dar uma vantagem absurda. Bom, agora, se ele der o Hadouken, o escalonamento vai ser igual de como se eu tivesse dado o parry num soco. Ó, se você continuar sua posição de defesa após o parry perfeito de um projétil, se você soltar o parry dentro de um curto período de tempo, nenhum tempo de recuperação pra liberar o parry ocorrerá. A ideia, assim, do que eu entendi, né? Você tá segurando o parry, ele tá lá defendendo. Se você soltar e apertar de novo, ele não vai desativar o parry pra tentar voltar. Ele vai simplesmente continuar na posição ali. Então, por exemplo, tá segurando. Aí, você soltou o botão e o cara se mexeu, você falou e apertou de novo, entendeu? O jogo vai entender que você tá lá na posição ainda. E aí, ó, por fim, nós temos aqui, ó, a super arte de nível 1 para todos os personagens não tem mais invencibilidade de projétil. Você vai tentar spamar um super arte nível 1 ali. Quando o projétil estiver na sua direção, você vai tomar. E aqui nós temos alguns pequenos ajustes também, poder finalizar, ó. Para acompanhar a mudança de invencibilidade feita em todas as super artes de nível 1, Hashogeki e Shin Hashogeki de Ryu agora são considerados golpes e não projéteis. Alanios. Ryu wins. Ryu wins, é, 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 é. Outros pequenos bugs relacionados à batalha foram corrigidos. Beleza, essa parte aqui grossa dos ajustes que eles fizeram pra essa próxima beta já terminaram, né? E agora é só poder fechar, Alanios. Só comentando rapidamente o que a gente vai ter dentro dessa beta. Que não muda tanto se comparado à beta 1, mas é interessante a gente trazer pra vocês. Que é o conteúdo jogável aqui. Nós temos a criação de personagem, apenas na primeira vez. As partidas ranqueadas, casuais. Partidas na central de batalha. Torneus abertos, treino. Loja central. Batalhas extremas, né? Os Extreme Battles, diárias. Game Center, desafios. Cabine de DJ e ponto de foto. Pra gente poder tirar as fotinhas. E, mais importante de tudo, os personagens disponíveis. que nós temos, ó. Luke, Jamie, Ryu, Chun-Li, Gael, Kimberly, Juri e Ken. Não adicionaram Dawson, Blanca e Honda. Mesmo a gente sabendo que eles já estão aí, que eles já tem o set de gameplay bem avançado e tudo, mas eles não quiseram colocar dessa vez. Esse modo de treinamento é igual tava lá, que você fica na cabine, ou será que eles vão liberar um modo de treino mesmo? Pelo que eu tinha visto aqui, eles disseram que vai ser o mesmo esquema. Você vai lá na cabinezinha pra jogar com alguém, você pode ir treinando o personagem enquanto a luta não começa. Eles não vão colocar o treino liberado, entendeu? Eles poderiam ter liberado direto o treino ali, na moral. Eu também acho, cara. Eu também acho. Mas pelo que eu li nos tweets da Capcom aqui, não vai ser assim não. Vai ser do mesmo jeito da outra mesmo. Ó, os estágios aqui jogáveis é o Centro de Metro City, o Templo de Gen Bu, Porta-Aviões Byron Taylor, Tian Hong-Huan, Ring Másculo e Sala de Treinamento. Basicamente os mesmos, se não me engano. É Másculo. Criação de Avatar. Você pode personalizar o seu avatar que aparece na central de batalha ao jogar pela primeira vez. Observe que não é possível salvar ou carregar esquema de avatar ou refazer seu avatar durante o beta fechado. E aí aqui, ó. Recursos disponíveis. Temos o jogo multiplataforma, né? PlayStation, Xbox e PC vão poder jogar entre si. Os tipos de controle moderno e o clássico. Não faz sentido eles colocarem o dinâmico porque é só online. As narrações aqui, a gente vai ter o Vichos, o Tasty, o Steve, Aru e o Kosuke. E os comentaristas a gente vai ter James Chen, Demon Kaka. A gente vai ter lista de lutadores, replays e classificações nas tabelas de informações que a gente tem dentro do jogo. Função de pedido de luta para a partida online, tutoriais de batalha, configurações de batalha e modo de foto. Então, basicamente, de informações relevantes que nós temos dessa beta, é isso no momento, Alanios. Então, lembrando, tudo vai acontecer entre os dias 16 e 19 de dezembro, daqui duas semanas, basicamente, logo após o TGA, começando às 5 horas da manhã e terminando às 5 horas da manhã também, de acordo com os tweets da Capcom no seu perfil oficial. Mas então é isso, comentem aqui embaixo agora o que vocês acharam dessas mudanças, desses novos detalhes que a gente trouxe com relação a essa beta, se vocês estão empolgados, se vocês já tiveram acesso à primeira, se vão jogar à segunda e se já fizeram inscrição também nesse novo beta. Beleza, pessoal? Teremos conteúdos de Street Fighter 6 para vocês assim que essa betinha começar. Então, vamos ficando por aqui. Um beijo para todos vocês aí, pessoal. Até mais. E... Pus! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí